Então, a gente vende a cocota, e a cocota, e a Pascalu, você sabe o que ele faz Pascalu? Ele mangia os dois, o pentadão é enorme, é enorme! Essa é a celui da Francis, vamos só regalar. Essa é uma boa bouteira de um, não sabemos o que é. Essa é uma bouteira de um. Ah, é uma prova mais trágica. Temos um corte aqui, e uma bouteira de rica. Essa é uma bouteira de rica. O pentadão, o pentadão. Pascalu. O grande Andréa. O verro Andréa. Cozibaba. 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 Olha. E aqui, nosso amigo, você vai passar a postérito a Youtube. E ele não. Ele não. Esco. Se não, o outro amigo, você vai passar a postérito. Um balaninho. Vai passar a postérito a Youtube. Cozibaba. Cozibaba. Vai passar o tempo. Certo? Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Obrigado.